Ô, Churumi, também teve um lance aí do... Cara, a gente pesquisou aí pra fazer a pauta, né? Então eu te digo que teve um lance aí que tu conseguiu identificar o peido do César Estadias, mano. Como é que foi isso, mano? E tipo assim, tu já conversou com o César, ele já falou contigo, já teve essa troca, chegou nele essa informação que ele peidou na live? Claro, porque teve resposta, teve tudo. Ele respondeu? Tipo assim, ele comentou em live, porque na live ele tava uma galera falando, e o peido, se você peidou, não sei o que, peido, peido, peido. Aí ele, o que que tão falando aí de peido, não sei o que, peidou, peido, não, aí ele falou exatamente, peido copeiro, que que é isso? E aí os que estavam com ele, que é o picom e o, não sei. Aí, cara, não sei, não sei, não sei. Aí depois eu ainda eu fiz um vídeo resposta meio que tipo, porque ele, como se ele tava se fazendo, aí eu mostrei o barulho. O barulho é que tipo, assim, eu tava na live e mandaram a minutagem. Cara, olha, o César ainda diz, peidou no vídeo. Aí eu, o que que é essa? Fui lá ver e, cara, tipo assim, ele fala que foi a cadeira, mas é um peido, aquela porra é um peido. A cadeira não faz aquilo. E aí, mas tipo assim, o César, eu, cara, eu nunca falei diretamente com ele, mas tipo, a galera ali que, acho que tem alguns que trabalham pra ele, já fizeram chegar várias coisas, já tem um trecho na live dele que, ah, foi o Chorume. Ah, não, o Chorume é gênio. Aí ele fala, ah, é gênio, o Chorume é gênio. Tipo, já chegou conteúdo dele, já sabe. Mas nunca falei diretamente com ele. Mas, mas, normalmente, essa galera aí que trabalha com os caras já tá mais ligado. O César de Dias foi o primeiro convidado nosso no Papo Copero, em estúdio. E não me lembro se ele peidou aquele dia ou não, Teg. Bah, eu não prestei muita atenção se ele peidou, mano. Eu não senti o fedor, pelo menos. É, o fedor também não. Só se o peido dele também é um peido que não fede. Pode ser? É, pode ser, pode ser. E ele, imagina, mas se ele peida mesmo, imagina como deve ser trabalhar com ele na jornada, velho. Acho que foi um fato isolado aí. Um fato isolado. É que, na verdade, todo mundo peida, né? E numa live é mais difícil de esconder, né? Ah, mas na Gaúcha? Ele peida na Gaúcha? É, eu não sei. Ah, não, acho que não... Não, não foi na Gaúcha, né? Aquilo lá foi na live dele, acho, né? Foi no vídeo, um vídeo dele. Ah, era um vídeo. Pô, no vídeo é pra editar, porra, César. No vídeo é pra editar. E aí, eu tô fazendo os comentários, o cara falando nos comentários, minutagem ali, o César peidou, não sei o quê. Então, tipo, não é só eu, tá? Mas não é possível, mano.